A Igreja não é apenas o Papa, mas certamente sem o Papa não há Igreja. O corpo é mais do que a cabeça, mas o corpo sem cabeça está morto. O Senhor disse, aquele que vos ouve, a mim ouve, referindo-se a todos os apóstolos. Mas ele também disse, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha Igreja. Portanto, a figura do Papa, independentemente das suas qualidades, virtudes ou defeitos, é um dom para a Igreja. É algo expressamente querido por Cristo e querido para o nosso bem. Sem o Papa, a Igreja não teria sobrevivido. Propósito Agradecer a Jesus por ter deixado um dos seus vigários na terra e mostrar a nossa gratidão orando por ele. Ouvindo os seus ensinamentos e obedecendo-lhe. Em tudo o que não vá contra os ensinamentos de Cristo, tal como contidos na tradição. Agradecer a Jesus por ter deixado um dos seus ensinamentos de Cristo. Em tudo o que não vá contra os ensinamentos de Cristo e a Igreja. Em tudo o que não vá contra os ensinamentos de Cristo e a Igreja. Em tudo o que não vá contra os ensinamentos de Cristo. Obrigado.